E a população continua na bronca com a situação de ruas. Dessa vez é no bairro Jardim Imperial, aqui na capital. Vamos conferir. A voz do Garças hoje aqui está aqui em Cuiabá, aqui na rua, rua 900, aqui no Jardim Imperial. Mostrando o descaso da administração pública de Cuiabá, ou seja, da prefeitura de Cuiabá. E esta rua aqui é próxima ao Mercado América, o Jardim Imperial 1, que estamos vendo aqui, pessoal. Olha aqui, vamos mostrar aqui, bem no centro da rua. Olha esse buraco aqui, está até isolado por populares aqui que isolou. E aqui já teve caso de carros que tiveram problemas mecânicos por passar aqui nesses buracos. Essa aqui é a situação aqui da rua, rua 900, aqui no Jardim Imperial 1.